Nas histórias que eu ouvi Ele sempre apareceu Então conheci um amor maior que eu Por mim mesmo eu perdi Ele me fortaleceu E eu descobri um amor maior que eu Antes eu o conheci Por palavras, mas um dia Eu pude perceber Os cravos nas mãos A glória nos céus A cruz e o perdão Ele me deu um amor maior que eu E não, não posso explicar O que aconteceu Imaginar um amor maior que eu Meu herói Um amor maior que eu Nas histórias que eu ouvi Ele sempre apareceu Então conheci um amor maior que eu Por mim mesmo eu perdi Ele me fortaleceu Ele me fortaleceu E eu descobri Um amor maior que eu Antes eu só o conheci Por palavras, mas um dia Eu pude perceber Eu pude perceber Eu pude perceber Meu herói Meu herói Meu herói O amor maior que eu Meu herói O amor maior que eu Os cravos nas mãos Os cravos nas mãos A glória nos céus A cruz e o perdão Ele me deu um amor maior que eu Meu herói Meu herói O amor maior que eu Meu herói O amor maior que eu